Vocês pediram e ela chegou ao tá na mão. Pois é, meu velho, tá na hora da gente testar a Max Tinta, a impressora de tanque da Canon. Pois é, Meriquinho, desde que você apareceu lá naquele AVZ de bolso que você foi mostrar os bastidores da T6i e lá você falou das impressoras de tanque da Canon, a galera começou a pedir nos comentários. Pois é, cara, eu nem sabia que eu ia acabar fazendo a campanha ali, eu achei que era só da T6i, da câmera, tem o vídeo aí pra vocês verem na AVZ de bolso, mas aí tinha impressoras também e eu fiquei muito surpreso, a gente comentou, comentei na AVZ de bolso e aí a gente correu atrás, fomos pedir lá pra galerinha que a gente conhece da Canon pra mandar elas pra gente, pra ver se aquelas não estavam mexidas e tal, pra gente fazer um teste aqui pra ver do que essas belezinhas são capazes. Cara, mas você lá no dia aprendeu direito a mexer nas impressoras? Porque agora elas estão aqui e não dá pra saber. Pois é, lá no dia eu tava ali, né, preocupado com o texto, pra falar da T6i e tudo mais e a galera operou ali e fez, mas eu vi que a qualidade era muito boa e o Taranum é justamente pra gente provar esse tipo de coisa, né? Verdade, verdade, verdade. Até porque, cara, ela tem muitos features, a gente demorou um tempo aqui pra aprender tudo do que ela é capaz, de todos os modos de impressão e tudo mais, mas o que eu já destaco como feature principal dessa categoria de impressora que é a Max Tinta é o fato dela usar os tanques de tinta, né? Ao invés dos cartuchos que comumente a gente usava nas nossas impressoras ali, quando a gente começou as nossas produtoras e tal, que é mais comum da galera ter em casa. Mas o que acontece, o que a galera tentava fazer antes era o seguinte, era comprar uma dessas de cartucho de tinta que eu falei e aí, cara, fazia aquela gambiarra de colocar um cartucho fake que era conectado a um tubinho externo que puxava ali, sugava essa tinta numa belíssima gambiarra, no fim das contas, com uma tinta que não era certificada pelo fabricante, que podia ter outra densidade, outro tipo de fabricação. Entupria lá, um monte de coisa. Entupia é o que mais acontecia com esse tipo de coisa. Eu já tive uma solução dessa, não recomendo, porque era uma trolha, se você não imprimia, entrava ar, você tinha que colocar uma seringa e ficar sugando, ou seja... Errado, né? Era uma forma, mas cara, por que isso é motivado? Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Porque nós, audiovisueiros, queremos imprimir bastante, tendo contrato, autorização de imagem, um monte de coisa. Sabemos que o custo, às vezes, do cartucho é um pouco elevado e você quer maximizar o seu resultado e aí você dá o seu jeitinho. Mas não é, cara, é uma gambiarra. E é legal que as fabricantes perceberam, a Canon percebeu, que isso é uma tendência e foram lá e fizeram de verdade. Não, e só pra ficar claro pra quem tá vendo esse vídeo, a grande sacada dos caras foi desenvolver um sistema que você pode recarregar a hora que você quiser e você não precisa colocar toda a tinta, porque a garrafinha é rosqueável. Sim. Então vamos supor que você tá vendo que o preto tá acabando, aí você quer dar aquele complete, o famoso complete, mas aí ainda sobrou pra caramba, você rosqueia e guarda essa parada e isso faz com que você economize ainda mais mesmo na hora de você recarregar. Ó, só pra vocês terem uma ideia do nível dessa economia, esses tanques de tinta totalmente carregadinhos, como a gente mostrou nas imagens, provavelmente você tá vendo agora, eles conseguem imprimir até 6 mil páginas preto e branco e até 7 mil coloridas, porque cada cor vai gastar menos do que o preto, então ela rende um pouco mais. Só pra você ter uma noção, numa configuração de uma cartucho de tinta, ela imprimiria só 200 páginas. A gente fez uns testes aqui e realmente a gente imprime, imprime foto. E não desce a tinta. E não desce. É, isso é verdade. Dá uma felicidade de você falar, vou imprimir, ainda tem ml ali pra gastar. Animal, cara, animal. Agora assim, outra coisa que eu lembrava, acho que quando eu tive meu primeiro notebook ali, às vezes eu me via na casa andando igual um garçom com notebook pra poder espetar no impressor e imprimir, ou então botava num pendrive o arquivo, levava pra sala, pro computador da sala, eu imprimia lá. Agora o pior, que você já deve ter feito isso, que eu mandava um e-mail pra mim mesmo, pra baixar esse e-mail pra imprimir um boleto. Abrindo o desktop, cara, eu fico imaginando quantos os data centers do Hotmail, do Gmail, não gastam com e-mails das pessoas pra elas mesmas com arquivos pra imprimir, tá ligado? Quem nunca, quem nunca, cara, ridículo isso, mas ó, essa fase acabou da sua vida, da nossa também, porque essa impressora, ela tem a funcionalidade de Wi-Fi, então você pode mandar imprimir do seu computador, do seu desktop, do seu notebook e melhor, até do seu celular, iOS, Android, direto pra ela. Animal. E pra ficar claro, você não precisa que na sua casa tenha um roteador pra que você conecte ela sem fio ao roteador sem fio e aí ele faça o intermédio. Ou você pode mandar direto do seu telefone pra lá do seu iPad, iOS, tablet, enfim, cara. Wi-Fi, a gente te ama. Pô, a gente tá falando tanto de imprimir, que é o foco dela, mas a gente não pode esquecer que ela é uma multifuncional, ou seja, ela imprime e escaneia. E é muito comum, cara, aqui na Audiovisual Produtora, a gente vira e mexe, cara, recebe contrato que já tem que imprimir, assinar, já escanear, mandar de volta um PDF, então isso, cara, é uma puta mão na roda, né? Não, cara, e pra galera que é mais nerd aí de plantão, quer saber dos specs da máquina, ela tem uma resolução muito boa nesse scanner, que é 600x1200 dpi, se você não manja nada, ah, isso é só um número, só pra você ter uma ideia, pra uma imagem ficar muito nítida, quando você vê uma impressão bem legal, uma foto, um texto, ela tem que ter aproximadamente 300 dpi, então esse scanner dela tem uma qualidade ótica de 600x1200 dpi e na hora de você imprimir, no colorido, ela faz 4800 dpi por 1200, então são muitos pontos de definição ali, e no texto, em preto, ela faz 600x600, então, ou seja, é o dobro do que eu falei que já é uma qualidade pró, que realmente você vê tudo nítido, bonitinho, não fica aquelas letras tortinhas, né? É uma qualidade realmente muito bacana. Realmente, cara, a Canon, ela sempre se preocupou muito com a qualidade, com a excelência da qualidade e a ciência de cor, não é à toa que a gente sempre escolheu a Canon pra usar como câmera digital, agora, ver isso na outra ponta, impressa ali no papel, só mostra que os caras estão preocupados em fazer parada dela. Não, cara, total, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu participei como ator lá dos filmes e tal, que a gente já falou, de ver a qualidade fotográfica, mesmo não sendo o foco dessa impressora, ou seja, a Canon tem impressoras profissionais gigantes, aquelas soluções profissionais de foto, que é o foco da parada. Então, ela não é o foco, não é a expertise dessa impressora em imprimir foto, mas, cara, pra gente, como eu falei, que quer usar o máximo a parada, mesmo usando mais pra aplicações de remoto, você pode, cara, fazer coisas com ela que já dá uma graça e permite que você imprima, a gente sabe que a galera do audiovisual gosta de imprimir, gosta de colocar em casa, fazer uma brincadeira com os amigos e você consegue imprimir algumas coisas que me chamaram muito a atenção, por exemplo, bota um papel fotográfico 10x15, ela já entende e imprime borderless. Isso, achei animal, animal, animal. Ou seja, não tem nenhuma borda, sai como uma foto. Não tem cortar, filetar, nada. Perfeito, nada. Tem nenhuma foto de verdade. Exatamente. E aí, claro, você pode escolher o acabamento que você quiser, quer um papel gloss, aquele brilhantinho, você coloca. Quer um papel mate, o fosco? Também pode. Tem uns até que você pode imprimir frente e verso, enfim, aí você escolhe o que você quiser pra colocar. Ela, quando ela imprime o texto, ela usa uma tinta de pigmento, que ela é melhor pra não borrar e se você quiser passar um marca-texto, alguma coisa em cima, ela não borra. É, isso é importante. Se você vai imprimir já o colorido ou uma foto ou coisa do tipo, que não é um texto, ela detecta e ela usa uma mistura pra fazer uma tinta corante, que é mais vívida, mais brilhosa, mais bonita de ser visto aplicado pra uma imagem e não um texto. Então, isso faz toda a diferença e lembrando, não é o foco dela, vai ficar muito legal. Olha, cara, eu sei que o foco é impressor ali pra imprimir contrato, autorização e tal, mas o que eu quero mesmo é secar esses tanques com as fotos que eu não imprimia porque era caro, cara. Cara, a gente tem um monte de foto de LA, de umas velhas. Pô, a gente foi da Islândia, que eu fui há três anos que eu nunca imprimi. Total. Dá pra imprimir. Agora, só pra ficar claro pra você, essa linha da Max Tinta tem três modelos diferentes. Tem a 1100G100, que é a impressora, que é só a impressora. Tem a 2100, que aí já é impressora, copiadora e scanner. E tem a 3100, que é a nossa, que a gente mostrou aqui, que é impressora, copiadora, pra você tirar ali as cópias dos seus documentos, scanner e tem o Wi-Fi, que é um puta diferencial. Se você achar o modelo G3102, ele é exatamente igual o nosso, só que ele já vem com duas reposições de tinta preta, porque a que não tá ligada, a galera que vai comprar, isso vai imprimir bastante texto, então você economiza já na largada comprando uma reposição pra ter depois o tanque de tinta preta. Duca Mendes, aprovada, né? Aprovadíssima! Impressora audiovisual oficial, audiovisual no Headquarters. E cara, links aqui na descrição, você pode comprar direto na loja Canon se você quiser, ou no seu varejista favorito, aí todas as lojas online vendem, porque é uma impressora muito boa. E manda esse vídeo pra aquele seu amigo pão duro, que não imprime nada, e fala, mano, resolve o seu problema, porque é custo-benefício, fechado? Comenta aqui embaixo se você achou, dá o seu joinha e até o próximo. Valeu! Quem sabe com fotos aqui ou lá. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri